Olá, olá, todo mundo me ouve? Vamos lá, tchau. Olá, estamos testando aqui. Boa tarde, gente. Quem me escuta dá um ou. Aí, digita um ou. Acho que ninguém está me escutando, hein? Vamos lá. Opa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Eu sou eu mesmo falando opa. Não, Ricardo Teixeira. Mas eu sou o Ricardo Teixeira. Também? É, lógico. Sim. O meu nome é Ricardo Grandinete Teixeira. Opa. É sério? É. É, eu estou falando comigo mesmo aqui. Tudo bem? Isso aí. Pessoal, se vocês puderem escrever aí no chat como é que está o áudio, se estão ouvindo bem. A gente quer fazer um teste de áudio. Por favor, quem está ouvindo bem, escreve alguma coisa. Está ótimo. Valeu, Matheus. Salve, Matheus. Salve, William. Som ok. Uou. Todo mundo, Tamba. Se está ok, todo mundo dá um uou aí. Uou. Digita aí. Uou. Agora sim. Aê. Aê, William. Agora é entrando na vibe aqui. Agora é começando. Agora é. Agora vamos começar direito isso aqui. Bom, meu nome é Ricardo Grandinete Teixeira. Acho que tem um irmão meu aqui assistindo esse webinar. Sou gerente comercial e gerente de parcerias do Moip. Nós estamos aqui nas dependências do Moip. Dentro de uma sala aqui, dentro da área comercial e área de risco do Moip. Eu estou aqui com o meu parceiro, Sidney Zinger. Tudo bem? Como que eu te anuncio? Anjo? Na verdade, eu sou o CMO do Bling. Eu estou ao cara de... Eu sou o CMO do Marketing e parcerias do Bling. Então eu tenho um parcerias aqui e um parcerias aqui. E aí a gente veio aqui junto para falar um pouquinho sobre o boleto bancário. Esse produto que está mexendo bastante o mercado de recebíveis no mercado brasileiro. E está surgindo bastante dúvidas, questionamentos. Sim. E a gente... Eu vejo, sim. Na verdade, como eu estou aqui do meu lado da cadeira, eu estou vendo cada vez mais surgir questionamento e cada vez mais as empresas e as lojas correrem para se adaptar a este mercado. Essa mudança de resolução. Isso. E o boleto bancário é um produto que tem no Brasil, basicamente. É um produto muito forte no mercado brasileiro. Muito forte no mercado brasileiro. Já está meio... Já está na... Já é usado com muita... Já pagar condomínio, pagar escolas, pagar bastante coisa, pagar muito de e-commerce. E agora a FebraBlan, via Banco Central, mudou umas regras para deixar o boleto mais seguro. Então foi a maior mudança de boleto bancário que teve desde 1990. Essa plataforma está há 30 anos sendo usada. E agora, em 2018, foi a maior mudança dos últimos 30 anos. É, é uma mudança muito profunda. Eu acredito que vai mudar, inclusive, como as pessoas se relacionam com tecnologia quando a gente fala de percepção de segurança. Porque eles vão resolver um problema antigo que a gente tinha, pelo menos... Eu acredito, assim, isso ainda não está claro, mas no longo prazo a gente vai ver essa mudança nesse sentido. E, realmente, é algo que tem mexido nas estruturas, tanto da gente, empresa de pagamento, quanto das empresas de contas, etc. Ele mexe na segurança, ajuda muito a segurança, riscos de fraude e tudo mais. Mas, em contrapartida, tem alguns problemas, desde dificuldade de como registrar o boleto, custo e negociações com o banco. O banco está já há um pouco tempo fazendo isso. Lembrando que esse negócio de boleto registrado ia entrar em 2017. Se não me engano, em julho de 2017... Fizemos toda a operação aqui no Morte para correr, empenhar um tanto de gente aí. Às 47 do segundo tempo... 48 do segundo tempo. Foi no dia, eles protelaram isso. Só que esse... Agora é para valer, tá? Antes, se pegar as regras, era até R$ 2.000, ia baixar para R$ 800. Só que o governo voltou para R$ 2.000. Só que essa redução para R$ 800, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as datas. Vai acontecer esse fim de semana. Então, é um caminho sem volta. E a gente vai trabalhar em cima disso. Tem a parte boa, que aumenta a segurança e tudo mais. Mas a contrapartida é que deixa um produto mais burocratizado e mais difícil de ser usado. Mas essa parceria Bling e Moip... Vem para resolver esse problema. Além de só, além de burocratizar e facilitar o nosso operante de registrar o boleto, como a gente faz uma movimentação grande de quantidade de títulos, o Moip consegue movimentar bastante, o Bling bastante, a gente consegue chegar para o banco comercial e reduzir esse valor de boleto que, se cada empresa tentar negociar com o banco... Não vai conseguir. Não consegue. O banco vai lá. Então, com isso, a gente junta um pool de empresas lideradas pelo Moip. Em relação a isso, a gente consegue fazer essa negociação forte junto a um banco comercial. E com isso, tem empresas que estão pagando R$ 5 por boleto. Eu já vi empresas pagando R$ 8. Não é uma exceção, vou te falar. Isso é o normal. E tem que negociar no banco. É, o povo é meio errado a presa. Cara, bom, para a gente propor a pauta desse nosso papo, a gente vai falar muito, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas que eu acho que vai ser, inclusive, o momento mais importante da nossa conversa hoje. Mas eu acho que a coisa mais interessante para a gente chegar nessa hora de perguntas e respostas é a gente dar uma visão tanto histórica quanto de contexto para todo mundo aí, para a audiência que está assistindo. Você tem uma apresentação? A gente vai fazer uma apresentação, a gente só queria dar essa introdução ainda. A gente vai falar um pouquinho do Blink, um pouquinho do Mórico, um pouquinho de boleto bancário, um pouquinho da história. A gente só quis dar um review, falou, está em mudança, não acabou as mudanças. Isso é um processo que houve agora, esse fim de semana, um corte, então houve mais uma evolução de um processo. Tem mais dois momentos de redução. Críticos? Eu já digo que o de 800 já é bem crítico, mas o de 400 é mais crítico. E o de zero? O de zero, esse tema aqui. Mas, na minha opinião, Ricardo, agora é o momento da mudança, porque as empresas não necessariamente emitem tudo. Se for 1% dos boletos de 800, elas já têm que começar a se familiarizar com o sistema de boleto registrado. Então, vamos falar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Esse é o Léo. Eu sou o Léo, pessoal, tudo bom? O Léo é esse. Cordera aqui, pessoal, o mais importante aqui, senão a gente não sabe nem mexer no computador direito. Isso porque a gente trabalha em empresa de tecnologia, hein? Pessoal, vocês estão vendo uma tela compartilhada com vocês aí, certo? Se vocês puderem escrever aqui no comentário, vocês estão vendo ela direitinho. Agora vamos tirar a imagem? Acho que é bom tirar o vídeo. Tela ok. Beleza, obrigado, Priscila. A gente vai deixar sem o vídeo, né? Só o Léo. Gente, a gente é muito bonito, né? A gente sabe disso. Muito, muito. Mas a gente vai ter que tirar o vídeo. É, vai ficar só a tela. Vocês vão ficar felizes, não é? É isso. Boa. Bom, vamos lá. Vocês vão ver a tela. Vamos contar um pouco do Blink. Só um pouco também. E se quiser, eu posso falar um pouco do Moe depois também para anotear a turma. Vamos lá. Só vamos lá. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho do Blink, né? Eu sou o responsável de marketing e parcerias do Blink. O que é o Blink? O Blink é um sistema de gestão conhecido como ERP, que ajuda as companhias a emitir nota fiscal, controle de stock, contas apagadas, com CV, controle de vendas e tudo mais. Eu não vou pintar muito pronto, mas é um produto que é um gestor para ajudar a companhia a se administrar. Em um dos produtos do Blink, a pessoa tirava o pedido e porque eu vou linkar no Moe, a gente tirava o pedido e depois que tira o pedido, a pessoa ia lá, apertava um botão, autenticava a nota fiscal. Ela tinha que apertar mais um botão e gerar esse boleto bancário. E o que estava acontecendo? Ok, até o advento do boleto simples, não tinha nenhum problema. Com o boleto registrado, a pessoa tem que pegar esse arquivo, entrar no banco, exportar do sistema administrativo, gerar um arquivo TXT, entrar no banco, passar por todo o valor de senha e segurança e subir o arquivo. Agora, era um produto muito, muito complicado para as pessoas. Mas eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso. Vamos lá. O Blink é uma empresa que é um RP nas nuvens. Foi desenvolvido para pequenas e microempresas. Tanto empresa ou pessoa física pode usar o Blink para emitir notas, MEI e geração de boleto. Nós do Blink não cobramos nada pelo setup, ou isso é, pela implantação do sistema. A gente tem vários planos, desde o gratuito, até 25, 50, 100 reais, que são inseridades para atualizar o sistema, deixar ele sempre no ar, moderno, atualizado e com as suas vantagens. Mas, basicamente, a gente tem um sistema muito forte. Na área de emissão de nota fiscal, que é um carro-chefe muito forte nosso, ele é um produto que facilita muito a vida do empresário a emissão dessa nota fiscal. Saiu na revista Estou a Dinheiro, há um tempo atrás, que para tirar uma nota fiscal, no sistema gratuito do Cefaso, era necessário 60 cliques e muita paciência. Então, o Blink consegue tirar de um processo que chegava a demorar até 15 minutos, a pessoa podia tirar a nota fiscal em menos de um minuto. Isso, essa matéria saiu uns três anos atrás. Agora, a gente deve escrever um novo boleto. A dificuldade de gerar um boleto bancário registrado, demora, mais ou menos, entre produzir o arquivo, gerar, abrir no banco, exportar e fazer isso, e abaixo do arquivo, quase 4, 5 minutos. E a gente defende que na atual conjuntura, na vida maluca que a gente vive, a coisa tem que ser muito prática. Então, esse casamento, o Blink e Moip, tem o objetivo de juntar e facilitar a vida do pessoal por um preço mais atrativo para os nossos clientes. Só falar um pouquinho mais do Blink. Então, essa etapa é grátis, a gente fez um produto intuitivo, planos gratuitos e tudo mais. O pessoal pergunta se é seguro. Sim, é bem, bem, bem seguro. A gente trabalha com a nuvem AWS, que é a Amazon Web Service. Fazer um backup e tudo mais, com segurança, backup e tudo mais. Então, o Blink é um sistema de gestão de emissão de nota fiscal, controle de estoque e tudo mais. Beleza. Eu vou falar um pouco do Moip. O Moip é um facilitador de pagamentos. Ele é um one-stop shop, eu costumo falar. A gente tem todos os serviços para se processar o pagamento num lugar só e encapsulado dentro de uma mesma estrutura. Então, o gateway de pagamento é o Moip. A adquirência com Cielo, Stone e Rede é o Moip que faz. O acordo com todas as bandeiras é o Moip. A conciliação é feita pelo Moip, gestão de risco, atendimento, etc. Então, essa união com o Blink aconteceu no seguinte sentido. O microempresário, o usuário do Blink, quando ele cria o Blink, ele tem a opção de criar uma conta Moip e ele começa a utilizar todas as funcionalidades do Moip dentro de tarifas que foram combinadas previamente com o Blink dentro de um volume, considerando todos os usuários do Blink juntos. Então, a gente considera o Blink com seus 50 mil usuários como uma empresa só e a gente tem uma negociação específica só para essa empresa considerando esse tamanho. Vou falar um pouquinho da gente também, do Blink e do Moip. O Blink é uma empresa investida pelo fundo Criatec, que é um fundo do BNDES, o Banco do Nordeste. E a gente, quando a gente procurou, a gente namorou com várias empresas na área financeira para trabalhar. E a gente escolheu também trabalhar com o Moip, porque mexer com dinheiro de terceiros, que é o dinheiro dos nossos clientes, a gente sabe e a gente também tem uma corresponsabilidade que tem que trabalhar com uma empresa muito séria. Então, tem várias no mercado. Então, a gente procurou uma empresa, o Ricardo pode falar um pouquinho mais do quem é o Moip, que a gente acredita que seja uma empresa séria, idônea e correta, que possa, que ela vai custodiar dinheiro de terceiros e que tenha uma responsabilidade. Exatamente, até mesmo porque o Moip, até um fato, por exemplo, que eu não falei também na minha primeira explanação, mas o Moip foi vendido em 2016, nós vendemos o Moip para um grupo alemão chamado EK, que é um dos cinco maiores grupos financeiros do mundo. E ele é um grupo com ações listadas em bolsa. Então, o Moip é listado na bolsa de Frankfurt e nós somos totalmente seguros, totalmente líquidos, temos disponibilidade de gerar bilhões de reais sem o menor problema. Isso, para a gente, quando a gente procurou, é muito importante, porque procurar parceiros que a gente sabe que são dores corretas e tudo mais, porque a gente sabe que esse mercado é muito complicado, então esse é um dos motivos, um dos maiores motivos que a gente escolheu o Moip, não só para a tecnologia, pelo time, pelo suporte, mas também para dar uma confiabilidade grande no produto e segurança para os nossos clientes. Vamos falar de boleto? Bora. Vamos lá, vamos lá. Pode falar um pouco do boleto, mas eu acho que o principal é assim, por que raios vamos mudar para boletos registrados? É isso aí. Em primeiro lugar, a gente não tem opção, vai ter que mudar de qualquer jeito para boleto registrado. Isso é um boleto registrado, um boleto bancário é um pagamento muito, muito utilizado aqui no Brasil pelas pessoas físicas e jurídicas. E é utilizado isso desde 1990, esse formatinho de... Para pagar escola, pagar prestação. Pagar condomínio. Pagar condomínio. Então, o boleto bancário é muito utilizado. O cartão de crédito ganhou bastante espaço nos últimos anos. De 94 para cá, principalmente, depois de inflação. Mas o boleto bancário ainda é no Brasil um produto muito utilizado e muito representativo. Só um ponto interessante, cara. Hoje, a gente tem, em média, no Brasil, 4 bilhões de boletos são gerados por ano no mercado brasileiro. É muito boleto. É muito boleto. E o que atrai... É muita conta para pagar. É muita. Esse conta aqui não falta. Isso é verdade. Vamos lá. Há tantos tempos atrás, a pessoa emitia boleto sem registro, sem nenhum problema. Então, eu soltava lá pelo próprio IRP ou por outros mecanismos, produtos, gerava os boletos sem registro. O pessoal pagava quando queria, quando queria. Mesmo que tinha instruções, só que o Banco Central não tinha ciência dessas informações. Então, tinha gente que pegava o boleto, mudava o código, mudava o valor, mudava o vencimento, mudava a instrução. Aí chegou uma hora que começou a ter muita fraude de pessoal alterar as informações. É, sim. Na verdade, Sidney, o que eu acho muito interessante, o boleto, ele... Se você pegasse um papel, imprimisse um código de barra dentro do serial correto, você deu um boleto. Você tinha um boleto. Então, você podia quebrar esse serial mudando o número de agência e conta, você pode escrever o que você quiser, podia... Em suma, você tinha uma liberdade muito grande de alterar, só que, na verdade, você está alterando uma forma de pagar venda. Então... Dado isso, é... Dado isso, até é bem importante frisar, porque a gente vai, depois... Depois a gente vai disponibilizar a apresentação, você tinha uma quantidade de fraude muito grande, né? A gente tem uma estimativa aqui dentro do Moipen de alguma coisa em torno de 520, 530 milhões de reais de reais de fraude de ano com o moleque. E, dado esse tamanho de uma movimentação, justificou-se adequar esse sistema de pagamento, né? utilizando a Câmara Interbancária de pagamento, que é a famosa CIP, do Banco Central... Desculpa, só te completando, em 2015, houve 374 milhões de recursos de fraude. Mais do que os 500... Em 2016, foi para 523, isso estava subindo muito. É, quase dobrou. Isso, e... Eu não sabia desse dado. Não, não, e em 2017, eu não sei quanto foi, mas também deve ter chegado a uns 800 milhões de fraude de boleto. É, se continuar nesse crescimento, sim. É, se a gente acompanhar isso. Então, só como curiosidade, o boleto sem registro apresentou, em ano de 2016, 40% dos boletos emitidos. Então, com isso, de acordo com as novas regras da CIP, que é essa Câmara Interbancária de pagamento, esses boletos registrados, tem uma tabelinha nova que seguiu. Agora, dia 24, é por valores de corte, tá? Era até dia 24 de março, 800 reais. Acho que a gente tem uma planilha falando um pouquinho mais. E depois a gente pode colocar... É, vai seguir isso aqui. Então, dia 24 foi 800 reais. Então, se você emitir um boleto acima de 800 reais, 801 reais, e tentar pagar hoje no banco, tem 800 reais. Se você emitir um boleto de 801 reais, a vantagem agora é que qualquer banco aceita. Se tiver vencido, se consegue pagar e atualizar em qualquer banco, coisa que você não podia fazer antes. Mas a contrapartida é que se não tiver registrado e não for o mesmo banco, você vai ter problema para fazer esse pagamento. 800 reais, até anterior a essa data, era 2 mil. Era 50 mil, depois baixou para 2 mil. Agora baixou para 800. E dia 24 do 5, baixou para 400. É muita coisa. Vai ser uma mudança de realidade. É, e julho, qualquer boleto gerado, seja o valor de um centavo, vai ter que registrar. Pessoal, é uma mudança muito radical. Vai acontecer essas mudanças, já está acontecendo. Então, e a gente defende, a vantagem de ter o Bling, com apoio, esse registro, não é só fazer o registro do boleto. Se você, o trabalho que tem de você gerar um boleto no ARP, entrar no banco, entrar na segurança, achar onde é a exportação de arquivo, jogar o arquivo, subir, atualizar, e lembrando que tem muitos bancos, Ricardo, que cobre quando você imputa a informação. O Bling e o Moip, a gente vai falar um pouquinho, não cobra nisso. Essa negociação foi dura, foi difícil, mas depois de muito tempo de negociação, a gente conseguiu esse valor de 2,29 por boleto liquidado, que vale para todos os clientes Bling e Moip. Esse ponto é bem interessante, porque é o seguinte, hoje a gente trabalha só com boleto liquidado. Então, por exemplo, se você emitiu o boleto, você não precisa pagar. Você tem vários tipos de formato de boleto. Você pode pagar pelo boleto emitido e quem pagar também entrar com o dinheiro. Você pode pagar pela emissão e pelo pagamento. E a gente tenta, aqui no Moip, trabalhar da forma mais simples possível. Então, a forma mais simples que a gente encontrou foi a seguinte, se pagou, liquidou, paga para a gente. Se sumiu, foi para a gaveta, não teve pagamento, a gente não cobra, a gente não paga por um serviço que a gente não prestou ainda. A gente não cobra por um serviço que a gente não prestou ainda. Então, foi a melhor forma que a gente encontrou por hora. É, e só como curiosidade, tem instituições bancárias por aí que cobra quando você manda o arquivo, cobra por manter o boleto em hold, lá esperando o pagamento. E quando você baixa o hotel, ele cobra de novo. Então, vai dar uma fortuna em relação a isso. Vamos voltar lá. Até mais desculpa por ter mexido na apresentação, mas achei... É pertinente. Essas datas, pessoal, ano passado a gente também teve esse mesmo webinar, isso uma semana antes da mudança, aí aos 48 do segundo tempo, voltaram a regra. Dessa vez, a gente marcou um dia depois da mudança, só para a gente ter a certeza absoluta em relação a isso. Então, o fato é, a mudança está feita, foi agora no sábado, tá? Então, segunda-feira, ontem, já estava valendo essa nova regra. Um negócio interessante é o seguinte, quando faz o registro do boleto pelo Blink, só para a gente tentar ser um pouquinho mais operacional, quando você digita a informação, você tem que colocar o nome do sedente, o CPF, o CNPJ, o valor da cobrança, o vencimento e informações de encargos. Antes, você não precisava colocar endereço, não precisava colocar CNPJ ou CPF, nada disso. Hoje, existe a obrigatoriedade de mandar pelo menos a informação do nome, CPF ou CNPJ, valor e limite de pagamento. Isso é obrigatório para registrar esse título. O que funciona de fato? Vamos supor que você vai no Blink e vai gerar um boleto contra o João da Silva, boleto de R$100, você aperta o botão, Enter e manda isso. Nós mandamos para o banco a informação, a verdade é como funciona, o Blink manda para o Moip, o Moip manda para o banco, o banco manda para o CPF. Isso em frações de segundo, é mili-segundo, na verdade. Você já deu o Enter, já está lá, já mandou, já fez o Enter, já está lá no banco central a informação e já está registrado esse título e esse título já pode ser pago em qualquer banco, mesmo que o boleto depois tenha sido vencido ou tudo mais. Mas já está feito toda a cadeia em questão de mili-segundos, tudo isso. E se, por exemplo, uma pessoa com dados diferentes for pagar do que os dados do emitido e tiver algum tipo de desencontro, isso já é automaticamente reportado e esse pagamento não... Não vai acontecer. Esse é o maior motivo que o Banco Central institui isso, para acabar com as fraudes. Mas em contrapartida, aumentou muito o custo e a burocracia das empresas. Então, o objetivo dessa parceria é reduzir o custo com a vantagem do boleto registrado, que é essa segurança, de uma forma simples e eficiente. Vamos lá. É uma tendência isso, a gente já falou sobre isso, esse sistema começou em 1990. Esse ano, depois de quase 30 anos, foi a primeira grande mudança dos boletos. Então, isso aqui é uma grande mudança. O ano passado tentaram fazer e não conseguiram, pela gravidade, pela dificuldade e pela complexidade. Mas agora aconteceu. Agora aconteceu e é irreversível, igual a gente vem falar, você já falou várias vezes aqui. Então, vamos lá. A gente falou da transparência. Essa parte é muito legal. Vamos supor que você recebeu um boleto, que venceu ontem. Você consegue pagar o novo boleto de R$810,00 em qualquer banco. Se alguém tentar pagar isso duas vezes, não vai conseguir. Não permite o pagamento duplicado. Você pagou uma vez, a CIP é comunicada, bloqueia isso e ninguém mais consegue pagar isso. É engraçado que eu não tinha me atentado por esse detalhe. Eu estava preocupado mais com inconsistência, etc. Mas ainda tem esse detalhe positivo, porque, por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa que paga dez vezes o mesmo boleto. Minha cabeça fica na lua. Inclusive, eu estou com um boleto aqui que eu achei que eu paguei e me falaram que eu não paguei e eu vou pagar de novo sem saber se eu paguei. Mas agora não tem mais esse problema. A partir de agora não vai ter mais. A segurança do processo é a principal justificativa que o Banco Central deu. Muitas das pessoas, se você não já teve problema com fraude, algum conhecido seu já teve esse problema de fraude. Então, com isso, tende a reduzir bastante esse problema de fraude junto à emissão de boleto, pessoal de mudança de código. E interessante isso. Eu vou dar uma taxa maior para quem emitir. É interessante esse ponto, porque é o seguinte, a CIP não tem uma visão ainda da quantidade de informação que vai ser processada lá dentro. Então, a gente tem uma tendência de médio prazo, de crescimento do custo do boleto para todo mundo. Mas, essa é a vantagem. Essa parceria Blink e Moip, como a gente tende, cada mês a mês, está aumentando o nosso fluxo de cliente, em relação a isso, o nosso poder de negociação junto aos bancos é maior. Então, com isso, a gente consegue negociar nos bancos, falar, eu estou entrando com, vou chutar. Dois bi reais de boleto. O banco vai dar muito mais atenção para a gente e para os nossos clientes. Se a gente conseguir negociar isso e a gente vai um dia conseguir baixar esse valor, ou de dois e vinte e nove, se a gente tiver volume, vai para dois e dezenove, dois. Dois e vinte e nove. Cara, se a gente conseguir, a CIP vai ter alguns custos operacionais, mas o mercado vai nos permitir. Tenta alguém chegar. Isso já aconteceu com a minha esposa. Ela pagava cinco reais no Itaú. Ela emitia dez boletos por mês. Ela tentou chegar no banco e falou, por favor, me reduz isso. O banco falou, não, não dá para reduzir. Ah, não quero nem conversar. Eu vejo que tem até uma coisa pior. Às vezes você procura o banco, gerente e a gente responde, para você ligar o boleto registrado. É, e a tarifa, como você, ele fala, vai para um outro banco comercial, você não tem esse poder. Encontra a partir do Moip, consegue essa negociação mais forte, pois ela chega com um caminhão de boletos. Fala, olha, eu tenho um caminhão entrando aqui. Você quer? Se não, essa vantagem competitiva permite essa redução de valores. Quando o grama a gente falou, só com curiosidade, esse vinte e dois do nove é para boletos zerados, aquele boleto de doação. Até esses boletos vão ter que ser registrados ainda esse ano de 2018. Vamos lá. Aqui a gente fala da nossa parceria, né? A gente tem o valor de boleto de 2,29. Mas, assim, a parte mais interessante, além do valor, é que você tem a possibilidade de simplesmente fazer um plug and play. Se você usa o Bling, você vai apertar dois botões, criar a conta da moeda, validar as informações a moeda, porque é importante também validar as informações dentro da sua conta Moip. E você já tem a possibilidade de usar, de emitir quantos boletos você quiser, para quem você quiser. E você vai receber, eu acredito que em até dois dias, né? Depois do pagamento, entra na sua conta Moip no dia seguinte, já fica lá, em dois dias que é disponível para você... Para você fazer o site. Sacar da conta Moip para a sua própria conta corrente. Exatamente. Então, o grande ponto aí é a facilidade, né? Que você não tem que ir no banco, ficar conversando com o gerente, né? A gente já está tudo feito, programado. E o segundo ponto interessante ou importante dentro desse negócio é a conciliação. Porque ele é conciliar tanto do Bling quanto dentro da própria conta Moip. Perfeito. E só com curiosidade, o pessoal pergunta, eu queria reforçar no valor. Tá? É 2,29, mas quanto de comissão? Quanto no SAC? Não tem mais quanto, é 2,29. 2,29. É o que a gente cobra. Ah, é o boleto... Emitir um boleto de 100 reais, o cliente não pagou, paga alguma coisa? Não, não paga nada. Emitir um boleto de 100 reais, o cliente pagou. Quanto é descontado? 2,29. Um boleto de 300 reais, de mil reais, pagou? 2,29. 100 mil reais, 2,29. Perfeito. O valor é fixo. Não tem comissão, não tem porcentagem, não tem tudo mais. A pessoa pagou, juntou isso, teve que ter esse crédito. É um negócio bem interessante. Quando você gera pelo Bling o boleto, vai estar verdinho lá, que o cliente tem que pagar. Ele pagou os nossos servidores do Bling, que se comunicam com os servidores do Moip, que se conversam com o banco. Ele quitou o boleto no banco, quitou no Moip e quita no Bling. A gente mostra o boleto quitado, e esse dinheiro fica disponível na sua conta Moip. E entrou o dinheiro na conta Moip, como funciona para resgatar? Pessoal, então, você entra na conta Moip com o seu login e senha, muitas vezes é com o mesmo login e senha que você usa no Bling. Você olha se o dinheiro é creditor, você entra na própria conta, tem lá sacar, clica em sacar, coloca sua agência e conta bancária no cadastro. É muito importante ser a agência e conta bancária, que está alinhada com o CPF ou o CNPJ do dono da conta. Porque, às vezes, por exemplo, o administrativo está operando e a conta é de outra pessoa, ele tenta fazer um saque que não tem uma ligação correta com o dono da conta. E depois de dois dias o dinheiro está na conta bancária, não tem muito segredo. A gente tem uma ilha de atendimento para o Bling aqui, então, existe o e-mail bling.moip.com.br, bling.moip.com.br, que você pode entrar em contato, tirar dúvida, se tiver algum tipo de dificuldade por causa de algum tipo de informação que estão truncada, a gente tem a possibilidade de resolver. A gente vai escrever aqui no chat, o e-mail. bling.moip.com.br Eu só queria colocar um ponto importante. Depois que você fez o cadastro a primeira vez... Calma. Tem uma dificuldade, você tem que cadastrar, colocou o CNPJ, colocou o precedente. Depois que você fez isso, para gerar novos boletos constantemente, seja por manutenção, por uma recorrência, ou boletos a bolsos, aperta um clique, esse boleto é gerado, aperta um clique, esse boleto é enviado por e-mail, e aí todo o processo de registro, informação e atualização é feito automaticamente. Pessoal, a gente está vendo todas as perguntas aqui, pode ir escrevendo que no final a gente vai responder elas. A gente vai recuperar e responder com todo carinho. Isso aí. Deixar um conto aqui. Tá, beleza. A gente vai botar aí para o final também, né? Mas a gente quis colocar um bate-papo, como tem muitas novidades e tudo mais, a gente quer colocar uma explanação geral e depois a gente vai abrir para perguntas bem... como vocês quiserem. Bem abertas, bem francas. Bom, vamos lá. Como faz para ativar isso? Como faz para ativar em relação a isso? Para ativar, você tem que fazer um cadastro no Bling, você pode usar qualquer plano do Bling. Detalhe, pessoal, aqui está a partir do plano cobalto. Depois de uma negociação que o Moip fez com a gente, a gente liberou isso para qualquer plano do Bling. Seja o cobalto, que tem 50 reais, seja o de 25 ou seja o de zero. Então, qualquer plano nosso habilita a emissão de boleto Moip. Qualquer plano, plano do Bling. Qualquer plano, até o plano gratuito. Ah, mas é mais caro o boleto? Não, não é. Tudo por 2,29 os boletos bancários. Algumas questões importantes. Ah, posso emitir boleto na pessoa física? Pode. Pode. Eu somei, eu posso emitir boleto bancário pelo Bling, pelo Moip? Super encaixado, sim. Tranquilamente. Perfeito. Como o Ricardo falou, a gente vai colocar em questão isso, a gente vai deixar esse e-mail. Esse e-mail colocado, Bling, arroba moip.com.br, é um e-mail dentro da ilha do Moip, do atendimento, para dar uma atenção bem especial para os nossos clientes em comuns, e para melhorar esse relacionamento, esse ajuste. No começo é necessário um pequeno ajuste de cadastro, mas depois que a coisa está no automático, vai emitindo os boletos, vai emitindo o que vai entrando na sua conta e vai tudo mais em relação a isso. Aí ele fala um pouquinho do que aconteceu nessa mudança de boleto bancário vencido, que pode ser pago em qualquer gestão financeira, que a gente já conversou, facilita a parte de emissão de segunda via. Isso são o que a Fibraboi fala sobre os boletos, que podem ser pagos em qualquer estabelecimento, quando tiver vencido. Então a gente está deixando essa apresentação, depois a gente vai deixar a discussão. Então vamos mandar para todo mundo, sem falta. Que dia, Léo? Ah, isso é sem dúvida. Até amanhã, eu vou apertar o Léo, que até amanhã de tarde ele vai mandar para todo mundo. Só uma curiosidade, pessoal. Vamos supor que eu emiti um boleto hoje. Como funciona de acordo com a nova regra da Fibraboi? Eu emiti um boleto de R$ 900,00 do Itaú. Fui lá e emiti um boleto de R$ 900,00 para o Ricardo. Aí o Ricardo vai pagar esse boleto atrasado. Ou pagar no próprio... Ele vai no Bradesco, no vencimento, fazer esse pagamento. Ele vai conseguir fazer esse pagamento? Não, não vai. Pela nova regra da Fibraboi, mesmo que o boleto está gerado na data limite, e como ele não foi registrado, o Banco Bradesco, que é o maior banco que o Ricardo vai fazer o pagamento, não aceita esse boleto. Então, é necessário fazer os registros nos boletos hoje acima de R$ 800,00. A partir do dia 26 de maio, R$ 400,00. Então, você não vai conseguir pagar em bancos diferentes do banco emitido em relação a isso. Então, temos que começar a registrar os boletos, temos que começar a fazer isso, para seguir as regras da Fibraboi. Aí tem uma questão, que é isso que foi levantado pela Fibraboi. Boletos com valor diferente da emissão, podem ser pagos? Sim. Será possível, desde que o beneficiário estabeleça as condições de recebimento de cada boleto, com valores mínimos e máximos. Isso é, mesmo que você registre o boleto, você consegue instruir a CIP, se tem desconto ou não, em cima disso. Então, você pode mandar essa informação em relação a isso. O que acontece se o boleto for pago duas vezes? Não dá mais. Isso aí foi feito para o Ricardo, tá? É, para o primeiro. Ele pediu essa alteração na Fibraboi, fizeram para ele. Depois eu mandei o e-mail para lá, falei, gente, eu não lipo de dinheiro, esqueço as coisas. E aí não tem, fizeram, agora não tem mais esse problema. Em relação ao layout de pagamento, quem enxerga o boleto não vê diferença por fora. Mas por dentro tem uma baita tecnologia de segurança que está protegendo o pessoal em relação a isso. Eu tenho uma pergunta em relação ao produto. Que é o seguinte, no Moep hoje, eu não sei nem se você tem esse domínio tão grande, mas no Moep hoje a gente permite colocar o logo do empreendedor e colocar algum tipo de mensagem no boleto. Hoje isso está disponível no Brasil também, ou não? Não, o logo não está disponível. Mas hoje, como funciona, é gerado um boleto, vamos supor, uma empresa XPTO está emitindo esse boleto pelo Moep. Então, no sedente aparece o nome da sua empresa. Empresa, o Ane Enterprise. É, a empresa de fato, entre parênteses, foi recebido por Moep. Então, com isso, a pessoa recebe esse boleto e passa ele como o gerador do boleto, entre parênteses, dizendo, o intermediário é o Moep da transação. Isso a partir dos boletos do Banco do Brasil, foi feito as outras ações, mas o logo não. Ah, mas já está ótimo, porque é muito importante sempre ter uma informação no boleto em relação a quem está... Não, é importante, a pessoa tem dúvidas. E aparece não só isso, como uma instrução do que se trata esse boleto, que você gerou no Bling, a gente passa para o Moep e passa para esse boleto. Ok. Em relação ao código de barras, não tem nenhuma mudança. em relação a isso, é feito o pagamento automaticamente. Em relação ao aumento de custos, a priori, é um sistema que tem constante mudança, porque a gente tem a certeza que 2,29 é o valor negociado que o Moep conseguiu, que os Green Zink conseguiram. Vai permanecer. Vai, com certeza, permanece. Talvez reduza. Se a gente conseguir colocar uma grande quantidade de boleto na mesa, mesmo que haja uma... Os bancos vão tentar, devido à burocracia, subir isso, mas quanto mais cliente a gente tem, isso está crescendo dia a dia, a tendência é a gente ter mais força junto aos bancos comerciais para tentar negociar mais ainda isso. Na verdade, até mesmo, para dar uma espada, a gente está dobrando de tamanho a todo mês. Se não tiver, pela quantidade de pessoas que estão ativando o Blink e pela quantidade de pessoas que estão usando o Moep, acredito que a gente vai até... Já esteja 5 vezes maior do que a gente está enxergando hoje. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão aderindo a essa solução que a gente criou junto e colocou no mercado. Só falar um pouquinho mais do Blink, só algumas informações. O Blink faz nota fiscal de eletrônica de produto, de serviço, consumida eletrônica, controle de estoque, controle de vendas, tem integração com mais de 80 plataformas de e-commerce e marketplace, integração logística desde Correios, Total e outras plataformas, controle financeiro e tudo mais. A gente é um RP completo que está bem focado na emissão de boleto bancário e com um preço bem competitivo em relação a isso. Bom, é isso, pessoal. A gente viu que tem bastante perguntas para a gente responder. E, inicialmente, a gente queria agradecer pela atenção de todos vocês. Também gostaria de agradecer o tempo. De desculpa, porque eu e o Sidney gostamos muito de falar também, então a gente fica ansioso para colocar. E agora a gente vai abordar as perguntas aqui de trás para frente. Acho que talvez fique até mais fácil. começando pela pergunta do William Carvalho. Vamos pegar todos os temas aqui. Tudo bem? Vamos, né? Vamos discutir. E, cara, se a gente não souber também, a gente fala, não sei, mas eu vou trazer uma resposta. Vamos lá. William, Só falar a pergunta dele, né? As instruções não têm como mudar no Brim e Moep. Já tentei, não há como nem quanto a juros e multa. Não, não dá para colocar isso. É verdade. O boleto gera, vence, e depois que o cliente não faz o pagamento, você tem que fazer uma... Regerar, ou clonar esse boleto e gerar novamente. A gente está procurando algumas soluções em relação a isso. Mas hoje, infelizmente, o boleto está vencido, tem um botão que foi criado que é clonar o boleto. Você consegue clonar esse boleto. Você consegue clonar o boleto, mudar o vencimento e jogar a multa. Você pode clonar o próprio Brim, adicionar o valor. Ele clona igual, puxa informações e faz esse ajuste. Mas eu acho isso interessante, ter esses feedbacks, porque, na verdade, o Moep não para e a gente vai desenvolvendo o produto. Então, por exemplo, se esse feedback é consistente mesmo, está acontecendo sempre, a gente vai pegando e vai modificar o produto de acordo com isso. A gente sabe dessa peculiaridade. Eu sei disso em relação. A gente criou um mecanismo de clonar para você refazer, mas, na minha opinião, também não é o melhor cenário. Para mim também. E essa é a vantagem de você não comprar um RP ou não comprar um sistema. A gente tem constante evolução. Todo mês, o Blink apresenta novidades e essa novidade, esse botão de clonar também foi uma novidade da primeira versão. não é a melhor, mas a gente está trabalhando há dez mãos aqui para achar soluções sempre melhores. Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui do Thiago Gonçalves. É pessoal, e com relação ao protesto e cartório, é possível tentar achar mais? Na verdade, quando você emite boleto, você pode protestar o cara se ele não pagar, mas você não vai fazer isso pelo Moep especificamente. Você vai pegar um boleto não pago, levar um cartório de protestos e pedir para protestar o nome do seu devedor. Hoje, quem engele o boleto está em nome do sedente e do Moep junto. Não dá para protestar desse jeito. Então, é uma peculiaridade que tem que ser feita. Talvez, vamos achar, admitir um segundo boleto ou não tiver uma inadimplência. Não, mas pode protestar. Tem que levar no cartório. Você tem que levar no cartório. Não dá para fazer de cara, mas se você levar... Ou negativar ele. Tem uns bancos que permitem isso. Mas a gente está, eu volto a assistir. A gente achou esse mecanismo a um preço bem competitivo. Sabemos que tem muito a melhorar. O mundo de FINDEC, de FINDEC, que não para. Não para. O Moep também vai ter novidades logo mais. O boleto é uma entrada para o cliente ter os serviços bancários. Vai ter mais coisa para vocês, com certeza. Não tento. Não tento. Já está preparando as coisas que vão sair em agosto. Vai ter muito produto novo. tem valor para... Aqui a pergunta do Virgílio Pontes. Tem valor para sacar como mercado pago seguro? Sim, tem para valores abaixo de R$200. Então, se você tem valores abaixo de R$200, a gente cobra R$2 de tarifa de saque uma vez ao mês. É isso, né, Léo? O quê? O Léo estava sabendo, então é isso. Ah, mas... Qualquer produto. Pode dar só um exemplo. Vamos por você emitir três boletos de R$70. Ah, R$210. É. Aí você juntou isso... Na sua conta vai ter R$210 de crédito. Você faz esse saque, ou deixou acumular esse valor, passou de R$200, faz o resgate e não paga nada. Exatamente isso que eu recomendo. Entendeu? Você deixa juntar, passou R$200, saca, junta mais um pouquinho, passou R$200, saca de novo. E aí não vai pagar nada de saque para o Moep. Exatamente. Mas quando a gente cobra o preço de custo, isso tem de acabar também. Entendeu? Porque a gente vai lançar os produtos de payout em breve, então assim, você vai poder fazer transferência, você vai poder pagar a conta. Em breve, você vai usar o Moep de uma forma muito parecida. Isso é novidade. Você não sabia disso? Vamos lá. Quais são as novidades? Não, assim, o Moep está evoluindo, tem uma evolução para o Moep para ser usado de uma forma mais intensa, cada vez mais. a conta maior, então, você vai poder fazer doc, vai poder pagar boletos, fazer transferência para terceiro. Então, não vai precisar fazer esse saque especificamente para o banco. Você já pode pagar a mesma vez. Exatamente. Quando você acha? Não vou usar para mim. Isso não. Faz as segundas semestras. Que bom, que bom. Tá bom? Mas não conta nos concorrentes. Cliente. Cliente do Blink. Na hora. Para usar isso. Na hora. Pergunta do João Anderson. E quando removemos o título, no caso de operação de baixo, tem custo? Nenhum. Zero. Acabou. Esquece o negócio lá. Ah, paga 2,29? Não paga. Não paga 2,29. É zero. Não tem operação de baixo. Você vai no Blink, põe baixar boleto. Morreu. Acabou. O máximo que vai gastar é o tempo de baixar boleto. Em dinheiro, não paga a taxa. Exatamente. Paulo Assis perguntou, quando for houver alguma nova instrução para o boleto já emitido, mesmo assim ele poderá ser pago em qualquer banco com nova instrução? Eu não entendi. Eu confesso que não entendi muito bem a pergunta. Vamos lá. Entendeu? Entendeu? Os boletos normais que você gerar nos bancos comerciais, ele permite, depois de vencido, pagado em qualquer banco. Sim. O nosso boleto do Blink Moip, você vai gerar o boleto, vai emitir e a pessoa vai pagar em qualquer banco e vai estar registrado ao preço de R$ 2,29. No caso desse boleto nosso, ele não permite atualizar. A menos que você gere um novo boleto, sem custo, clone e faça outro após o vencimento. Entendi. Entendi. Tem muita pessoa que perguntou, intercâmbio é R$ 2,29? Inter bancário. Inter bancário? Não, na verdade é R$ 2,29 tudo. Tudo, exatamente. Isso é incluso qualquer taxa adicional. Para boleto. Para boleto. Você emitir um boleto de R$ 100, o cliente vai pagar os R$ 100 e você vai entrar na sua conta Moip, R$ 97, R$ 61,00. R$ 71,00. Líquido na sua conta. Apresentação vai ficar disponível? Sim. O boleto será R$ 2,29, a gente vai ter o link? Sim. Seria isso, amor? Beleza. Agora vamos para as perguntas que estão mais no final. Eu entendi. Sobre o exemplo de R$ 900, é do Itaú, e o cliente paga no Bradesco, vencido, ele não consegue. É isso? Vamos lá. Vamos supor que você... Hoje, você vai no Banco Itaú e gera um boleto não registrado, de R$ 900. E o boleto... Vence hoje. Se você gera um boleto antigo, sem registro, entrega para o Ricardo, para o Ricardo pagar. O boleto do Itaú sem registro, ele tentar pagar no Bradesco, o Bradesco não vai aceitar esse pagamento. Porra. Entendeu? Ok. É isso, basicamente. Por quê? Porque o boleto não foi registrado na CIP. Se você vai no Blink, gera o boleto Moip, vai em qualquer banco. Antes do vencimento, você paga em qualquer banco. Vai em qualquer banco. Porque esse boleto está registrado na instituição. Ok. Lembrando que isso... Eu volto a assistir. A gente está na versão 2.0 de parceria, integração e tudo mais. Ih, tem muita coisa pela frente. Nem começou. Inclusive, esses feedbacks de produto, eles vão ser levados para a área de produto do Moip, que a gente tem um backlog, que estão trabalhando, igual eu já estava dando spoiler aqui. Mas, por exemplo, essas questões de... Eu estou entendendo que essa flexibilidade pós-vencimento é um ponto importante. Talvez seja um ponto que a gente teve que investir. E não tem fim nisso. Desde facilidade de... O nosso muito legal é o retorno de informação. Quem trabalha de empresários, sabe que todo dia tem que ir no banco, ver o salvo, pegar o arquivo textilista de retorno, que é na 2400, importar e mandar para o banco ou ver quem pagou na mão na francesinha. Antigamente. Acabou isso. Qual é a parceria Bling e Moip? Simplesmente vai mudar de cor automático. O cliente pagou, no dia seguinte está lá em um status de pago. Então, você não precisa ficar acompanhando isso, se o cliente pagou ou não pagou. Você vai saber se ele pagou, vai estar lá, vai meio que ficar em status de pagos. Quem não está pago vai estar, ó, esse, 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 esse cara vai estar em lá de cliente. Você vai começar a focar o seu tempo nesse cliente que está com um problema, ir atrás dele, verificar isso, do que especificamente ficar fazendo o controle. É, o estilo do Bling é desburacritizar a parte chata e complexa e deixar na tua tela a parte simples e falar, ele está em lá de cliente, você vai ter que negociar com o cliente, ver, infelizmente vai ter que correr atrás. Mas aquele cliente que fez a obrigação de pagar que é a obrigação dele, isso aí vai estar já quitado, vai tudo lá. As exceções vão ter que ser trabalhadas em relação a isso. Eu sou cliente do Bling há anos e faço vendas em Marketplace. Valeu, cara. Agora estou desenvolvendo o site próprio para o próprio da Fórmula Loja Integrada, que não está integrado no Moic, a não ser através do Bling. como eu poderá me atender nesse processo é que eu diria que usando o Bling para bilhetar. É, mas ele, nesse caso, você consegue gerar os boletos do Bling pelo Bling, não os pedidos gerados pela plataforma. Quem faz o Bling da plataforma é a plataforma. A gente não tem acesso. O Bling, você, a gente recebe os pedidos já pagos da plataforma. se você tiver um cliente teu que ele fala ah, me fatura 30, 60, 90, aí você vai poder gerar nossos boletos do Bling. Pela plataforma, é uma negociação da plataforma junto com o Bling de pagamento. É, exatamente. Mas o grande ponto é o seguinte, como a gente não tem integração lá, se você, André Deister, quiser utilizar o Moic, você pode utilizar o Moic via Bling. Entendeu? Não, vai utilizar. Para emissão de boletos adicionais, não dentro da loja de grado. fora da loja de grado. Você vai usar a normal. Sabe quando você já vai no Bling e tira o boleto dos bancos comerciais de Itaú, Gadesco, Caixa Econômica do Brasil, vai gerar boleto Moip, que vai poder gerar esses boletos por 2,29 pelas vendas avulsas e as faturadas. Pelas que você já recebe via marketplace e via plataforma, é lá na plataforma, é no check-out de eles, etc. Talvez um dia a gente entregue lá e você possa usar o Moip também, mas tem que ser via e do forma dependente de via Bling. Perfeito. Beleza, André. Que bom que você ficou até o final. No caso do Moip que lançaram o boleto depois de um tempo que a gente disse que perdeu o link de envio, teria um novo custo de nova regra do novo envio de boleto? Um, dois e? Não! Zero de custo. Você pode emitir 100 boletos se pagar o 100, tomara que pague, se você pagar 2,29 cada boleto. Mas se por acaso os 100 não forem pagos, não vai ter nenhum débito para você. Nenhum tipo. Zero. O prazo para pagamento pode ser superior a um dia. Eu não entendi essa pergunta. Eu também não. Na verdade, é o seguinte, deve ser um prazo que ela fixa de vencimento para o boleto dela. Por exemplo, você vendeu seu coração para ela. Então, ela mandou... Não, o contrário, ela não vendeu o coração para você. Você mandou um boleto para ela, mas para pagar em 60 dias. Você coloca 60 dias. Você ganha a data do vencimento e emite ele a data que você coloca, a data que você quiser. Nunca pode ser o mesmo dia, tá? É uma peculiaridade. Tem que ser no dia seguinte para frente e pode ser qualquer data. Ok. Acho que a gente... Na verdade, a gente tem uma grande quantidade hoje, pelo menos quando eu vejo o espelho do Blink, de clientes que emitiram boletos lá para frente e vão começar a receber daqui 2, 3, 4 meses. Não tem? A gente fatura 30, 60, 90, 120, 150. Tá lá, tranquilo. Não, você não vai ter problema nenhum com o registro, Luciano, dado que o Blink já fez toda a operação para trabalhar com o boleto registrado e o Morp tem a negociação com os bancos emissores de boleto pegando para si essa liability do registro. O Itaú está falando que não pode ser superior a um dia. Eu, hein? Eu nunca vi isso. Eu também não. Pode estar tranquilo. A luz a gente, então. Melhor ainda. Você apaga 2,29. Eu também acho que não tem nenhuma relação a isso. O cliente não pode é fato. Você não consegue gerar um boleto para vencer hoje no Blink. A gente impede um D mais um para fazer a geração. Então, assim, tem um limite mínimo, mas não tem um limite mínimo. O máximo você pode fazer para 100 mil a dias. Lembrando que quando você gera no Blink, na hora, eu já gero, eu vou no Morp, aviso o Morp, o Morp avisa o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil já avisa a CIP. Então, nesse milésimo segundo, faz toda essa operação. Então, é tranquilo. Ok. Deixa eu externo mais algum tipo de pergunta. Como que fica a baixa do boleto pago no e-commerce? A gente até respondeu isso, né? Você pode fazer manualmente ou em lote no Blink, né? Dependendo do plano. Não. O boleto pagou no cliente do Blink. Já baixa. Já baixa. Você não vai baixar. Esquece isso. Não pago, ele fica lá em aberto. Quem usa o Blink, ele fica vermelhinho, fala, ó, boleto está em adplante. Os boletos que estão pagos, eles somem da lista de boletos em aberto. Fica na lista de boletos pagos. Não é a lista que você tem que sair um pouquinho disso. A gente procura fazer um painel mais simples. O pessoal, se o cliente pagou, é a obrigação dele ter pago. Então, ele já sai da tela principal. Ele já fez o que ele deve ter feito. A gente quer deixar em evidência o cliente que não pagou. Então, ele vai estar escondido. Não escondido, mas ele vai ter uma tela secundária. Os clientes pagos, porque esse dinheiro já foi pago, o dinheiro já está na sua conta do Moip. Então, está lá, está ok. A gente quer que você tome cuidado porque o cliente é netplante. Então, ele aparece não pagos, está lá para você tomar as medidas. Seja clonar esse boleto, gerar um novo, ligar para o cliente, ah, você não pagou o boleto? Paga amanhã sem... Senão, eu vou protestar. Vou te protestar. Ou eu vou lá, vou renegociar, posso pagar daqui, vou falar, daqui a dois dias? Você quer, ao invés do boleto ser de R$100, cobrar R$105, você renegocia com o cliente e paga isso e manda esse novo boleto. Ok. Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma dúvida, gente? tem até o meu meus queridos aqui, que gracinha. Como que eu mexo aqui, Léo? Estou aparecendo a Ana Maria Draghi aqui, olha. Teve uma pessoa que não entendeu, o Vigir perguntou agora se tem alguma multa e teve uma pessoa que não entendeu. Vamos falar dos dois esclarecimentos finais e vamos ver o jogo no Brasil. Tem jogo no Brasil? Tem. A galera é mulher. É um sério deles. Tá. Vamos lá. Em relação à multa, vamos lá. Pela regra, você pode cobrar 2% de multa mais um encargo de juros. Você pode especificar isso, deixar lá para ele especificado, mas se ele não pagar em dia, hoje, atualmente, o MOP não permite ele pagar um dia depois desse boleto, você tem que regerar, seja com o mesmo valor ou você aplicar essa multa pré-cordada. Tem multas de 10% em alguns tipos de acordos judiciais ou normalmente aplicado 2% mais 0,33 ao dia, alguma coisa assim. Mas tem muita gente que nem está aplicando multa, se o cliente paga depois de um, dois, três dias por questões comerciais, por N motivos, mas você pode aplicar esse novo valor e aplicar um cruz a mais. A gente está trabalhando para deixar isso mais automatizado, mais transparente, para melhorar na versão 3.0. Em breve, vai ter bastante novidade desde o pagador que o Ricardo falou que eu não podia contar, mas já contou. Eu não consigo guardar segredos. Desde o pagador de conta, desde o atualizador de boleto. Só com alguma curiosidade, a WeCard é uma das maiores empresas de cartões pré-pagos da Europa. Uma emissora de Master da Europa. De Master? Então, para passar um cartão, virar um cartão pré-pago, jogar todo o seu dinheiro no cartão... Vai ter muita novidade. Esse é o foco da WeCard da Europa e eles têm uma boa esperança nisso. Mas eu volto a assistir. E do nosso lado do Blink, também vai ter novidades. Desde a parte de missão de nota, frente de caixa, integração. Lançamos agora integração para quem é de e-commerce com a Amazon Brasil. Genial. É. E a gente lembra que a gente é integrado com vários marketplaces. Igual a gente não cobra a gente não tem problema nada para integrar com o pessoal. Não. Não é só na parte de fintech. A gente procura fazer o que as pessoas... O que a gente acha justo. Então, desde o boleto justo, desde uma integração com o marketplace justo. Hoje, a gente tenta ser... Ficar perto do cliente. A gente é uma empresa superavitária. A gente tem uma carteira grande. Procura sempre olhar para o cliente como se fosse a gente mesmo. Então, por isso que a gente acha isso bem importante. Tá bom. A Luciana perguntou se você tem algum número. Eu vou te dar um e-mail. Vou escrever um e-mail aqui, Luciana. Esse aqui é o meu e-mail profissional, tá? Ricardo. Ponto. Grandenet. Não é Teixeira. Grandenet.teixeira. Arroba. Moep.com.br Me envia... Deixa o meu também. Enviar para todos. Enviar para todos aqui. Envia que eu vou endereçar para um vendedor entrar em contrato com alguém do meu time. Tá? E o e-mail do Sidney, que eu vou ver. É Sidney. É o... É o... É o... É o... É o... Gente, eu estou agora no Maria Braga. Cadê? Eu estou no Maria Braga. Isso aqui é o Loro José. Valeu o pau aí no negócio. O seu nome é difícil, né? Sidney, arroba, bling. Isso. Sidney, arroba, bling. Aqui, ó. Sidney, deixa eu dizer, o telê-lo José. Sidney, arroba, bling. Arroba, bling. Arroba, bling. Arroba, bling. Arroba, bling. Mas a gente tem um time de suporte de atendimento comercial para ajudar. Mas manda para a gente um e-mail que a gente fica bem pessoal. Isso aí. Ó. Muito obrigado. Gente, fala aí. Não, não. Vamos lá. Espero ter contribuído. A gente, do nosso jeito meio doidão aqui, a gente tentou dar o máximo de informação possível. Esperamos ter contribuído. Fiquem atentos com esse negócio que isso pode dar dor de cabeça. Tá? Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado por vir a gente e tudo mais. E se tiver alguma dúvida maior de esclarecimento de informações, desde como usa o bling, desde como a gente foi registrado, desde como faz atualização, ou mesmo passa dicas e atualizações desejadas, manda e-mail para a gente, que a gente está aqui para cada vez melhorar mais esse produto. Isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Valeu, valeu. Tchau.